Eu demorei a aprender isso aí, eu saí do exército, fui pra área de vigilância privada, o exército manda quem pode, obedece quem tem juízo, né, meu chefe? Não obedeceu, é cadeia, né? Então você fazer... Difícil adaptar a realidade aqui. É, cara, você fazer... Eu sofri um pouco, eu tive um período transitório ali, muito complexo pra mim, entende? Pô, eu falei, o cara não foi na hora que eu falei. Pra mim tinha que ter ido correndo e ter voltado correndo. Culturalmente, né, você mudar isso aí. Então, você lidar com as particularidades das pessoas foi muito desafiador pra mim. Mas hoje não é desafio nenhum. É você se adaptar à comunicação. O líder, ele tem que ter uma boa comunicação. Da forma que eu falo com você, tem que ser... Falar a mesma coisa de forma diferente pra fulano. As pessoas percebem a comunicação de forma diferente. E a gente tem que ter essa inteligência, essa observação, né? Essa capacidade de se conectar com o outro, né? Personalizado, né? Esse negócio de ouvir, eu aprendi no livro. Porque é uma falha nossa. O ser humano, ele quer falar. O ser humano, ele é um bom falante, um mau ouvinte. Mas as pessoas precisam de atenção. De quando você falar pra mim, olhar no seu olho e mostrar que eu estou interessado naquilo que você tá falando. Isso aí vai fazer com que eu tenha respeito em você. Porque você me respeitou. Eu vou falar, poxa, eu vou falar com ele porque ele escuta. Criar uma conexão. Porque, cara, você imagina, eu dou sempre esse exemplo. Talvez seja até taxativo, mas... Aqui o que a gente conversou, que você falou do exemplo aí. O cara tá em casa, conversa com a esposa dele e fala, Ó, amor, vou falar isso com o supervisor. Isso vai ajudar. Eu vou ganhar mais uns dois postos de vigilante. Eu vou crescer na empresa. Ele vai gostar do que eu vou falar com ele. É, amor, você vai falar? Vou falar amanhã. Aí o supervisor vem. O vigilante, o supervisor quer falar com você. Ele, peraí, peraí. Passa direto. Vai lá no cliente. Depois eu volto e não volto. Vai lá no cliente. Daqui a pouquinho ele volta. Ô, supervisor. Cara, tem um problema aqui, tem que ir. Vaza. É. No outro dia. No outro dia não, né? Uma semana depois. O supervisor volta lá. O vigilante. O supervisor, calma aí, cara. Peraí, rapidinho. O que que é? Não, não. Depois você me faleci, cara. Aí a esposa vai e pergunta, Ih, amor, você falou com o supervisor? Não é. Deixa pra lá. Deixa pra lá, rapaz. Eu vou mexer com isso mais, não. Chega no outro dia o supervisor. Fala aí, cara. Deixa pra lá, supervisor. O cara desmotivou, cara. Entendeu? Então o fato de você escutar, às vezes aquilo ali pode ajudar você. Mas eu falo que as empresas pecam muito nisso aí. Por quê? A empresa não qualifica o cara. Tá certo. O cara tem que buscar a qualificação por ele mesmo. Mas se eu tivesse uma empresa, Bochá, eu ia pagar um custo pros meus funcionários desenvolverem melhor. O nivelamento ali, né? É, você vai economizar mais, Bochá. Você como empresa, você vai ter menos gastos. Na verdade é um investimento, né? É um investimento. Por exemplo, se o supervisor chega e trata o vigilante mal, talvez no outro dia esse vigilante não vai trabalhar. Você acha que ele tá doente? Não, ele falou, ah, vou trabalhar hoje não, cara. Quer saber? Vou lá no posto lá, pego um acessado. Isso é muito comum, tá? É, porque o cara tá desmotivado, ele não quer olhar pra sua cara, velho. Ele fala, pô, não quero olhar pra cara que o supervisor hoje, cara. Eu preciso de um descanso. Ele vai buscar como? Faltar não, vai dar uma testada. E aí a empresa começa a ter custos. São esses custos pequenos aí que levam muita empresa pra falência. Essa empresa que você deu, exemplo aí, você sabe o fim que ela deu. Porque, cara, essas coisas quebram a empresa. Um supervisor que fica só batendo no profissional e ele não bate muitas vezes. Vigilante, cada posto maravilhoso. Eu lembro, pô. Posto assim, que o Vigilante sonha em aposentar num posto daquele, sabe? E a empresa perdeu por bobeira, assim, sabe? Cara, essa empresa aí, eu não conheço nada, mas muitas empresas pequenas. Aquela empresa que era pequena, depois, né, acho que ela teve que se enquadrar porque ela ganhava um faturamento. Tem esse negócio de empresa que... Simples, né? Simples. Isso, aí você chega a um patamar que você, né? Então, às vezes, quando você está no super simples ali, ou no simples, não sei, você consegue dar um preço melhor do que o grandão que fatura mais e não consegue. Só que depois, se chega num faturamento maior, você vai ter que adaptar e os clientes não vão querer. E aí, hoje, as empresas, eu sempre falo isso, mas a grande realidade, elas ganham naquilo que elas economizam. Se eu só estou gastando, mano, eu já tenho um faturamento baixo. Turnou, velho. E absenteísmo é custo. O Rogério do comercial lá, Rogério Bermudes, ele falou quanto que o cara ganha. A empresa ganha em média 2.500 reais por cada vigilante. Uma empresa boa, que paga todos os direitos certinho. Se o vigilante pega uma doença e dá 15 dias de atestado, acabou o lucro daquela empresa. Muitas pessoas não acreditaram quando ele falou. Mas é a grande raridade. o serviço de segurança privada é caro para quem paga. Para quem trabalha e quem recebe por ele, é pouco. É uma administração em cima do mínimo do mínimo ali, né? É, então o cara, a empresa vai pegar o contrato, ela joga o preço lá embaixo. Aí, se ela tem uma equipe de supervisor que ela não quer, porque eles acham que é custo, o administrativo é um custo. O vigilante é lucro. Porque ele vendeu o vigilante, o que ganhou do vigilante é lucro. O administrativo já é um custo. Sabe qual o profissional que faz toda a diferença no mercado de segurança privada? É o profissional que tem especialização em liderança. Porque todo vigilante, ele é um líder. Muitas vezes, é você, vigilante, que vai ter que dar orientações. E ter um curso de liderança e técnicas operacionais faz toda a diferença nesse mercado. E para te ajudar, hoje eu vou te dar 200 reais de desconto no curso Liderança e Técnicas Operacionais. De 247, você vai pagar apenas 47 reais. Esse curso no seu currículo vai fazer toda a diferença na hora de você disputar uma vaga de emprego. Vai te ajudar a chamar a atenção da empresa para te contratar. Porque toda empresa precisa de um líder. Com esse curso vai facilitar para a empresa te escolher. Você vai poder ser um vigilante líder, um chefe de equipe, um encarregado, um inspetor. Várias possibilidades para você que faz esse curso. Então aproveita. Agora, entre no link que eu vou deixar na descrição aqui. Você vai levar o curso Liderança e Técnicas Operacionais de 247 por apenas 47. Mas esse valor eu não consigo deixar por muito tempo. Se você chegou atrasado, clicou no link e o valor aumentou, eu não me responsabilizo mais. Ok? É por tempo limitado, são poucas vagas. Então clique no link, aproveita essa oportunidade que eu estou te dando agora. Música Música